O que é que você não pode virar de costa, Frank? Eles vão morder você, Alá, amor Mãe, mamãe, você pode virar de costa, velho? Mãe, pode bater? Mãe, pode bater? Eu da cinza pra você, hein? Eu da cinza, ó Você... Mãe, mãe, deixa eu... Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Você aqui, ó Você coxista Coxista de você Ó, ó Ó, ó, ó Aqui, ó Vem, vem Vem Vem, vem Vem Criança boba Tá correndo sozinha Mãe, mãe Tá correndo sozinha, Alá De novo você? De novo você? Você, pequenininho, coitado aqui Ó Ó Olha Quem ganhar, eu vou dar um sem beijo Já acabou Ó Tem copa Ó Papel, 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 papel Ah Ah Desculpa Desculpa por quê? Pronto, apete a problema Você, você, a brinquedo Não vou dar com você, não Entendi Obrigado.